A Acadêmicos do Grande Rio traz como arredo Eu acredito em você E você? Quem canta é Vantui Toca, toca, toca a invocada Que bateria! É show, é show! Diretamente de Duque de Caxias Alô Grande Rio, dá um show, bateria! Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Eu acredito em você pro desafio E abro meu coração, cantando a minha emoção Superação é o carnaval da Grande Rio Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Eu acredito em você pro desafio E abro meu coração, cantando a minha emoção Superação é o carnaval da Grande Rio A luz que vem do céu Brilhou no meu olhar Trazendo a esperança Que os anjos vêm anunciar Lutar sem desistir Vai se está te nascer Eu encontrei na fé A força pra vencer A felicidade Mano avisar É preciso superar Derrubar o gigante Eu vou É lição de coragem E amor Eu sou guerreiro do bem Vou caminhar A minha história vai te emocionar Derrubar o gigante Eu vou É lição de coragem E amor Eu sou guerreiro do bem Vou caminhar A minha história vai te emocionar A arte de viver É aprender É aprender No dia a dia Usando a imaginação Ao sol Não tem o dia Você chegar Sei que meu coração vai me guiar Eu sigo em frente Sem desanimar Tem parentes Um grande festival Aquele dia Que está sonhando A limitação A roda te lhe traz a solução Se tem a sua mão Por liberdade Sou brasileiro Mandei a tristeza embora Eu estou sentindo Que chegou a passar Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Eu acredito em você No desafio Eu também Me abro meu coração Cantando a minha emoção Superação É o carnaval Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Com certeza Eu acredito em você No desafio Eu também Me abro meu coração Cantando a minha emoção Superação É o carnaval Vai te rir Foi a luz, a luz A luz que veio do céu Virou Virou no meu olhar Trazendo o quê? Trazendo a esperança E os anjos Vem anunciar Muita, muita, muita luta Sem desistir Tais desatilar Eu encontrei Eu encontrei na fé A força pra vencer Aqueles de gato Mandou a lutar É preciso superar Derrubar um gigante Errou É lição de fogo A gente tá Eu sou guerreiro Eu vou caminhar A minha história É pra te moçar Humor Derrubar um gigante Eu sou bem bom É lição de coragem E amor Eu sou guerreiro Eu também vou caminhar A minha história A minha história É pra te moçar É a arte A arte de viver É aprender É da minha, Veracuá Eu sou guerreiro Usando a imaginação Ao sol da filologia Eu posso enxergar Sei que meu coração vai desviar Eu 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 sei que meu coração vai desviar Alô, Mania Sou brasileiro Eu sei que meu coração vai desviar Alô, Mania É pra te moçar Chegou a nossa hora Quem me viu chorar Vai me desviar Eu acredito em você É verdade E você E você É pra te moçar Eu acredito em você A força está dentro de nós